Olá, sejam bem-vindos ao canal Douglas PJ Informática e hoje eu tenho uma máquina bem diferente para mostrar para vocês. Olha a máquina que a CCE fez, cara. Máquina básica. Cara, eu achei muito esquisito essa máquina. Dá uma olhada como é que é. Ela tem dois parafusos grandes aqui. Olha a frente dela. Legal, agora olha atrás. Que diferente, mano. A CPU deve pesar, sei lá, 1kg. Ela não tem entrada. Vamos usar a entrada dela aqui. Ela tem entrada HDMI, USB normal, USB 3.0, entrada de rede, entrada para o monitor, que na verdade é uma saída de tensão aqui. Ou tanto faz, você pode ligar aqui o carregador. É como se fosse um notebook dentro da CPU. Esse carregador aqui é de 19V. Vai, tanto faz, aqui como aqui. Aí tem a outra entrada, que é ligada aqui do monitor. Entendeu? Você pode ligar aqui, ligar o monitor aqui, que ele alimenta do mesmo jeito. Ou você pode ligar aqui, que ele alimenta do mesmo jeito o monitor. A entrada para a saída para a fone de ouvido, né? E a entrada para o microfone. Agora vamos ver por dentro, cara. Olha como que é essa máquina por dentro. Peraí, deixa eu abrir aqui para vocês. Vou fazer uma manobra aqui agora. Olha o tamanho do parafuso, cara. E essa máquina aqui, ela tem um alto-falante já. Ela tem um som on-board. É isso mesmo, um som on-board. Vamos abrir aqui. Vamos abrir. Malari. Peraí. Solta. Olha o tamanho do parafuso. Vou deixar aqui. Beleza. Olha como a máquina é por dentro. O alto-falante que eu estava falando para vocês, olha. Está ligado aqui direto na placa-mãe. Aqui é o espelho, né? Olha como é a placa-mãe. É um notebook split, isto, velho. É um notebook... Guspido. Memória. DDR3, 4GB de memórias. Tem um coleiro aqui, olha, com exaustorzinho. O driver de CD. É um driver de CD de notebook. Não é um driver de CD daqueles normal, né? Você só aperta que ele já abre aqui. Olha o HD por baixo aqui, ó. Cara, é muito diferente essa máquina. Olha como ela é oca por dentro. Muito diferente mesmo. Olha só. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. A máquina da CCR. Vamos fazer o procedimento do serviço nela aqui. E esse foi o vídeo de hoje. Vai ficar mais dois vídeos no final desse vídeo. Mais dois links, na verdade, né? Vai aparecer lá os cards. Aí você clica. Não se esqueça de inscrever no canal. Compartilhar. E veja também o vídeo do problema com a GoPro. O cartão de memória. Vai ficar aí no final do vídeo também. Valeu? A gente se vê no próximo vídeo. Segura aí. Clique em inscrever-se no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Pronto. Agora quando sair um vídeo novo, você vai receber o seu vídeo. Assim espero, né, YouTube? E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho